Oi, gente! Tô aqui de cabelo molhado, tentando ainda montar meus cachinhos, mas hoje eu vim atender o pedido do Fábio. Beijo, Fábio! Você tá sempre comentando os meus vídeos. Ele pediu que agora que eu tô com mais perfumes novos, eu fizesse o vídeo atualizado da minha coleção de perfumes. Então, vamos lá. Eu vou começar, eu não quero me estender muito, porque senão vai demorar demais esse vídeo e eu já vi que tem um bocado de coisa. Eu vou começar com as minhas amostrinhas, tá? O que eu tenho de amostrinhas primeiro e depois eu passo para os que estão quase acabando para os outros. A ordem vai ser praticamente essa. Vamos lá. Eu guardo minhas amostrinhas aqui nessa caixinha, tá vendo? Então, vou dizer o que é que tem aqui. Eu tenho o Forbidden Euphoria, se dá pra ver. Forbidden Euphoria, deixa eu ir colocando aqui. Tenho o Calvin Klein Sheer Beauty, tá aqui. Tem essa nova que eu ganhei, né, do Narciso Rodrigues, que é o Musk Collection. Deixa eu ver se dá pra ver. Musk Collection Intense. Tem o Jean Paul Gaultier. Eu tenho também essa, qual é essa? Acho que é o Euphoria, sozinho, né. Gaulty Intense. Tem uma, duas, três do Gaulty Intense. O CK Shock, que eu tenho duas, duas do CK Shock. Duas amostrinhas. Quarenta e sete da Up, que é o One Million. É... Aqua de Parma, esse aqui. Ops. Chanel número cinco. Chanel número cinco. Black XS. Boss Nui. Esse aqui. E por último, tem o Amor Amor Forbidden Kiss. Tá aqui. Algumas eu já usei, outras ainda não usei, não. Mas eu deixo todas aqui. Nessa... Eu não sei se aqui veio numa festa uma vez que eu fui e tinha um docinho dentro. Acho que foi algum casamento que eu fui que tinha, sabe aqueles bem casados e tal? Assim, aí eu aproveitei isso aqui pra colocar as minhas amostrinhas dentro dele. Bom, agora vamos passar pros perfumes que já estão acabando, tá? Então, pra começar, tem o meu Burberry Brit, que não tem quase nada. Não sei se nem se dá pra ver. Quase nada. Eu tô... Nem uso mais. Porque eu deixo ele só pra sentir o cheiro, porque não estão vendendo mais na loja lá, que eu compro. O meu Moschino, também, que tal? Só tem esse aqui. Meu cheirinho de férias. A gente sempre abre um sorriso quando eu sinto o cheiro desse perfume, é incrível. O 212 VIP, também, que já... Não sei se tem mais. Acho que não tem mais nada. Não tem o restinho. Bem pouquinho, gente. Nem só pra ver. Tá vendo? Só esse restinho aqui. Só tem esse aqui, também. Não tô usando mais. É só pra sentir o cheiro. O Candy by Prada, também. Só tem isso. Aí, eu acho interessante que o pessoal pergunta, assim, Ah, você tem um perfume, você usa mesmo? Aí. O... Le Secret, Her Secret, do Antônio Bandeiras, também, que tá quase acabando. Então, só tem isso aqui. É um cheirinho gostosíssimo. Super leve pra verão. Docinho com frutal, com um toquezinho cítrico, assim, muito bom. Tem o Fame, da Lady Gaga, também, que tá quase acabando. Uma delícia ele, mas eu acho que ele presta mais na Gabi do que em mim. O Prêmio e Ajuda, da Menina Richie, que também só tenho isso aqui. E se eu não me engano, parece que foi descontinuado, então, parei de usar. Tem o Love Spell Midnight, também, que tá só um pouquinho, assim, que sobrou. Não sei se dá pra ver aqui, só tem, ó. Esse restinho. Que esse aí eu uso mais em inverno, quando tá chovendo. O Pink with a Splash Fresh and Clean, também, que tá quase acabando. Cheirinho que lembra o Light Blue. Aí eu tenho Alien Sun Essence, também, que tá quase acabando aqui. Muito gostoso, gente, muito gostoso. Esse aqui fixa o dia todo, uma beleza. Aí, o meu Skada, ó, onde já tá, ó. Aqui também, pô, ele é muito pequenininho, né? Mas ele, caramba, é duro de abrir. É aquele cheiro floral chique, delicado, mas que fixa. Delicioso, delicioso, delicioso. Aí tem o Rosewood, esse aqui é o de 20ml, mas eu tenho um maior, depois eu vou mostrar. O meu Tommy Girl, é de prep, que também tá aqui, mas graças a Deus vocês viram que eu já fiz o meu backup. E o Ember Romance, que tá por aqui, mas eu também tenho o meu backup. Sim, então, esses foram os que já estão quase indo pras cuculhas. Agora vamos para os outros. Deixa eu começar do lado de cá. Pronto. Tenho o meu Tommy Girl Bebê e o Tommy Girl Mamãe. Eu já tô... Agora, graças a Deus, eu já tenho o meu backup com esse. Então, hoje eu coloquei esse e tô levando esse na bolsa pra eventuais retoques. Ascentes do ICMA aqui. Vamos lá. Tem um. Tem dois. Tem três! Será que eu gostei desse perfume, meu, gente? Um era o provador, esse aqui era o provador. Esse aqui era o que eu tava usando e esse aqui é o novo. Não tem? Eu sei. Agora eu tenho ele pra aproveitar bastante o meu verão. Aí tem o Pure Poison, de Dior, que é um cheiro parecido com o do ICMA, que só que é mais sexy. Esse é mais sexy. O outro é mais fresco, é mais aquela coisa de relax, sabe? Estou num campo de flores. Esse aqui é... Estou nua no campo de flores. Aí tem o Gucci, esse é o Glorious Mandarim, muito gostoso. Ai, gente, uma delícia. Tem um toquezinho de limão, assim, mas formidável. Tem o Light Blue, né, que é aquele cheirinho de limonada. Ai, gente, muito gostoso, muito, 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 muito gostoso. Fresquinho pro dia a dia, pra você usar. E ele fixa também muito bem. Tenho o Hypnotic Poison, que esse eu acho que tá mais ou menos por aqui. Esse é mais pra usar à noite, é mais pra usar no inverno, num tempo mais frio, assim, porque ele é muito gourmand. Ele é muito baunilha, muito amêndoa, muita coisa assim, muito... Dá vontade de você comer, sabe? Assim, tão gostoso. Aí vem o Cartier. Tá aqui, né, aquele gostosíssimo. Chiquérrimo, chiquérrimo. Que é assim, o cheiro da riqueza, isso aqui. Já como o Fahur. Não adianta, esse aqui eu só uso em festas mesmo. Esse aqui não adianta. É, é, é... Aquele cheiro sofisticado. Elegantíssimo. Adoro. Aí tem o Edemoiselle. O Edemoiselle. O Edemoiselle. Tem um cheirinho de rosas, mas uma rosa gostosa. Não é aquela rosa enjoada. É uma rosa chique e elegante. O... Viva La Juicy. Eu já usei um bocado. Delícia, delícia, gente. Parece... É uma mistura do One Million com o Amor Amor. E parece cheiro de boneca nova. Sabe aquela... A borrachinha da boneca. Cheiro de boneca nova e misturado com o One Million e Amor Amor. E... Deu nisso aqui. E eu descobri uma maneira de fazer ele durar em mim. Eu disse a vocês que quando eu comprei ele, que eu botava na pele em uma hora, já sumia. Aí eu descobri que se eu colocar assim, no cabelo, eu puxo o cabelo aqui assim. E aperto aqui. E aperto aqui no cabelo. Pronto. Aí ele dura, que é uma beleza. Quando eu mexo o cabelo, eu sinto o cheiro. Aí eu tenho o... Beldoppium. Esse aqui. Aqui é o sprayzinho dele. Ele é um cheiro meio almiscarado assim. É um pouquinho doce. Mas ele tem alguma coisa que lembra narguilê. Muito gostoso. Tem a minha paixão assim, total, que é o Burberry. Número um pra sempre, assim, esse cheiro. Amo de paixão, gente. Amo, amo, amo. Tenho... O Dolce & Gabbana tradicional. E o Dolce & Gabbana Porfem. Esse é muito doce. Muito marcante. Muito sofisticado e elegante. E esse é uma baunilha deliciosa. Elegantérrima. Chiquérrima, assim. Excelente pra aqueles jantares. Né? Umas coisas assim, uns eventos bem bonitos. Aí eu tenho o outro, Rosewood, né? Que eu falei que tava mais cheinho. Deixa eu ver. O Wonderstruck. Que eu amei esse cheiro, gente. Amei. Ele tem um cheiro de fruta, assim. De muito, 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 muito frutal. E depois que você passa, que deixa na pele, assim. O cheiro que fica na base dele. É uma delícia. É uma delícia. O dele se mistura com a sua pele, assim. Com o cheiro da pele. Formidável, gente. Adorei esse. Aí tem o Diesel, Fuel for Life. Que é esse da rendinha branca. E o Unlimited. Esse aqui é um cheirinho mais fresco. É um cheirinho mais... Que dá pra usar mais durante o dia e tal. E esse é muito sexy. Esse aqui que eu já disse é sexo na garrafa, minha gente. Esse é um cheiro... Um cheiro cru. Sabe como é? Que é cheiro de carne, de pele, de... Entenderam? Marina de Bourbon. Esse aqui é da Gabi. Mas é muito bom. Muito bom, muito bom. Assim, foi inspirado no Jardim da Princesa. Então, tem aquele cheiro muito floral. Mas é um floral doce, gostoso. Acho que tem muito jasmin aqui também. Porque tem cheiro daquele docinho de flores brancas, sabe? Muito bom. Aí eu tenho o Tiense da Chanel. Esse O Tender. Da letrinha rosa. Que eu acho ele... O cheirinho parecido com o do Daisy. Aí agora tem o La Vie Belle. Muito gostoso. E ele é muito forte, viu? Ele é bem forte mesmo. Você passa ele assim... O cheiro fica predominando assim, completamente. Então tem que tomar cuidado quando colocar esse. Tem o Silolica. Que já tá quase acabando também, mas ainda tem um bocado. Ele é bem picante. É um cheiro mais ousado. Aí eu tenho o Edmerwelle. Esse aqui que eu adoro. Eu descobri que esse aqui tem um ingrediente muito doido. Que é o vômito de baleia. Parece brincadeira, né? Mas isso é o que eles chamam de ambar gris. E ambar gris... O verdadeiro que agora eles fazem, os sintéticos assim. Mas o verdadeiro ambar gris, ele vem do vômito da baleia. Que fica marinando no mar. E aí ele forma uma pasta cinza. Que solta um odor até meio fecal. Mas que é um produto extremamente raro. Extremamente, assim, forte. E gostoso pra usar nos perfumes. Parece brincadeira, mas é verdade. E as pessoas que descobriram esse ambar gris ficaram simplesmente milionárias. E o pessoal da Hermes, eles têm acesso a essa coisa. Então, pelo que eu soube, o ingrediente que tem aqui nesse não é o sintético. Eles conseguiram exatamente a matéria-prima mesmo. Por isso que esses perfumes são tão caros. Então, porque tem essa coisa do ambar gris. Alguns outros perfumes contêm ambar gris também. Que se não me engano, Amor, Amor contém. Mas esse aí já é o sintético. Que já é uma coisa que eles fazem. E esse aqui, totalmente. Ele tem um cheiro de maresia. Esse aqui, sabe? Aquele cheirinho de maresia. Como se você estivesse na praia. Mas não na praia no sentido, assim, verão. Aquela coisa, assim. Com cheiro de bronzeador. E essas coisas. Não. Ele tem o cheiro da maresia. Aquele cheiro, assim, se você estivesse no inverno. Passando na praia. Com aquele cheirinho do mar vindo, assim. E ele é muito gostoso. Muito tranquilo pra usar durante o dia. Você pode usar. Pode servir até como masculino. Porque ele tem um toque meio masculinizado. Mas também é feminino. Então, excelente. Eu adoro esse. Eu recomendo. E agora, pra terminar, ver os meus splashes. Então, eu tenho o Pure Seduction, que ainda tá aqui. O Vanilla Lace, que tá por aqui. E tem os backups. Outro Vanilla Lace, que eu ganhei. E o Amber Romance, que eu ganhei também pra fazer os meus backups. Bom, então, minha coleção agora é essa. Não me pergunto quantos tem aqui. Eu tenho uns 40 e cacetada. E eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe porque eu não me detei muito em cheiro. Mas eu já tinha feito algumas vezes falando sobre esses perfumes. Então, não vi necessidade de estar repetindo novamente os cheiros de cada um. Vim mais pra mostrar a coleção. Porque os meninos pediram. O Fábio pediu. E teve outra menina também que pediu. Não me lembro o nome dela. E aí eu vim somente pra dar esse retorno pra eles. Tá ok? Deixa eu ver aqui no cabelo. Como é que tá? Olha. Ele dá uma levantada aqui. Mas tá ficando cachadinho, né gente? Olha que bonitinho. Tô voltando pros cachinhos. E aí o negócio é tá amassando essa beleza. Bom, um cheiro enorme pra vocês. Obrigada por estarem assistindo. Obrigada por comentarem. Obrigada por pedirem os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Chego e até a próxima. Tchau, tchau.